O que é o capitalismo produtivo? Esse debate eles estão perdendo. Então é preciso fazer um outro debate, e aí, para concluir, nasce algo que é importante. Nasce algo que é importante, é a fusão de uma direita que defende uma economia liberal, que defende este modelo do capital improdutivo, que defende este modelo de um desemprego estrutural, com um conservadorismo, ou um retrocesso moral comportamental. Então é preciso gerar um pânico moralista, é necessário gerar um pânico moralista para gerar um empoderamento do absurdo. É isso que está em jogo. É um pânico moralista, que é o problema de todos, para gerar um empoderamento do absurdo. E você inventa uma pauta para fugir daquilo que realmente toca na vida das pessoas. Então há uma fusão nova, e aí que a gente tem que entender que a maturidade desse enfrentamento, o diálogo, essa luta tem que ser mais pedagógica, tem algo novo, que é uma direita conservadora no que diz respeito à economia, ao liberalismo, ao mesmo tempo que ela é absolutamente reacionária no controle do comportamento dos corpos. Ela é machista, ela é racista, ela é homofóbica, ela é careta. E aí eles fazem disso um instrumento muito forte de hegemonia. Eles criam a pauta que interessa a eles. Nós vamos cair nessa história? Ou nós vamos voltar com isso? A gente não vai dar um passo atrás. Não vamos dar um passo atrás em todos os direitos conquistados. Mas nós queremos debater aquilo que está tocando na vida real dos trabalhadores. A gente não vai aceitar a censura. Os artistas vão engolir esse grupelio fascista que está na internet. E nós vamos fazer, não. Tem um ato em Belo Horizonte, que parabéns ao povo de Minas, tem um ato em Belo Horizonte em defesa da exposição, na frente do Museu das Artes e BH. Então a população começa a ir para a roupa e dizer a gente já não tem emprego, a gente já não tem segurança, a gente já não tem saúde pública. E agora o nosso problema é achar que tem muita cultura, tem que ter menos. Isso não é aceitável. Então que a gente possa entender que essa direita reacionária e conservadora, agora não são poucos, né? Um dos maiores símbolos dessa outra direita que nasce, que saiu uma revista que não é muito indicada, mas enfim, para boa família brasileira nesse final de semana, mas o cara tem 30 milhões de eleitores. A principal expressão desta direita eleitoral, e aí não dá para descartar o debate eleitoral, viu gente? Tem 30 milhões de eleitores, está em segundo em qualquer cenário de pesquisa eleitoral. Então nós vamos pensar também que é algo que a gente pode se despreocupar a qualquer momento, que é algo que não vai acontecer. O Trump tem que servir para alguma coisa, pelo menos o modelo ele serve. O absurdo pode virar realidade. Então que a gente se organize e que a gente pense uma pauta para dizer que esse dinheiro que hoje está no mundo financeiro, que só interessa a oito pessoas, que só gera um funcionamento para um terço da população mundial, ele tem que virar política pública. A gente quer governança, a gente está defendendo democracia. A gente está defendendo democracia. E democracia é com cultura, é com arte, é com emprego, é com vida, é com dignidade. Mas adianta a gente falar isso na universidade. Que a gente consolide isso na universidade, mas que a gente vá para onde isso faça sentido, que é na vida de quem perdeu essas coisas. Obrigado. Aplausos